Muita gente fala o seguinte, ah, mas eu vou ensinar som de letra e a criança não vai entender o que ler. Ela vai ficar lá balbuciando, formando um pedacinho de palavra, vai até formar palavra, mas não consegue compreender o que ler. E aí, isso é mais um mito, porque estes estudos conduzidos pelo D. Rayane e tudo mais, tem mostrado que, através dessas imagens cerebrais, que quando a criança acessa e forma essa caixa de letras, ela liga isso com a pronúncia relacionada à relação letra-som, mas depois também ela corticula, forma a palavra e ela tem a pronúncia de uma palavra como um todo, mas que veio pela conexão da letra e do seu som. Mas quando ela tem todo da palavra formado por essa pronúncia e essa corticulação de letras, ela acessa, sim, significado. E, ao acessar significado, ela passa a compreender o que lê. Isso é chamado de modelo de dupla rota de leitura. No primeiro nível da leitura, tem, de fato, uma decodificação, que precisa que aconteça essa decodificação. E essa decodificação acontece dessa forma que eu falei pra vocês, a gente abastecendo essa caixa de letras, a gente abastecendo e ensinando essa relação letra-som, a gente ensinando, portanto, palavrinha-chave, princípio alfabético, e a gente ia ensinando como esse som se coarticula e formam as palavras, que isso aí é uma habilidade de consciência fonêmica. Então, duas palavras-chave que tem que estar no seu planejamento de ensino. Princípio alfabético e consciência fonêmica. Princípio alfabético.